O Isaac Prado, ele pergunta pra você, cabeça, se você acha, qual Ramon você acha mais forte, o seu ou do Vegeta, mano? É verdade, essa pergunta é interessante aí que o Isaac Prado fez, mano. Eu vi o Ramon do Vegeta, naquela FT lá, que passou no canal do nosso parceiro TGR, um abraço pro TGR aí, que faz um trabalho maravilhoso também. Mano, que Ramon que aquele cara tem? Aí eu fiquei pensando, mano, esse Ramon contra o Ramon do cabeça é interessante, mas qual a diferença que você vê assim no seu Ramon pro Ramon do Vegeta, mano? Porque os dois são muito agressivos, né? Cara, o Ramon do Vegeta realmente eu acho muito treta, mano. Só de ver ali já meio que assusta, né, mano? O cara joga muito de Ramon mesmo. Cada um meio que com suas particularidades, digamos assim. Ele usa algumas coisas que eu não uso, eu pensei que algumas coisas que eu faço também ele não faz. E é cada um com seu Ramon. E eu acho que, não sei, o Ramon dele realmente é muito treta. E é o que eu mais quero enfrentar, cara. Não vou mentir, não. É um FT que realmente eu quero jogar muito nessa contra o Vegeta. Ver esse Ramonzeira dele aí. E Ramon versus Ramon. E ele, provavelmente, tipo assim, igual a gente joga o personagem, Geralmente, quando o cara vem com o seu mesmo personagem, Às vezes você tem um pouquinho de dificuldade. Então, eu acredito também que ele vai passar muito mal pro Ramon também, entendeu? Eu acho que Ralf também vai encher muito o saco dele. Mas com relação a sua pergunta em Ramon versus Ramon, Quem é o melhor, cara? É igual eu falei. Cada um, na minha opinião, tem suas... Sua jogabilidade, digamos assim. O jogador é muito treta. Mas, no caso assim, cabeça, seria mais pro lado pra quem tá assistindo, Pra dizer, assim, que realmente é o melhor. Porque se você dizer que é o seu, Muitas pessoas vão dizer que é o seu, dizer que é o seu melhor. Então, isso não cabe essa pergunta você responder aqui, Caso o seu seja o melhor. Então, eu acho que seja mais um dos fãs que estão acompanhando, E vai dizer, é o do cabeça, pra mim é o melhor. Né? Então, assim, eu acho que fica mais pra quem tá acompanhando a FT. É, é isso aí mesmo. Pois é, tomara que essa FT role ainda esse ano. Queria muito que rolasse mesmo. Quero muito jogar essas FTs aí com o Mano Vegeta. Vai ser muito top. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.